Fala aí, sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera, bem-vindos de volta à Victoria 2 aqui no canal do Wacky, mas por ter vocês comigo. E galera, neste episódio, a gente vai falar sobre algumas sugestões, algumas coisas que vocês disseram no episódio anterior. Mas antes de mais nada, eu quero pedir pra você descer aqui e deixar aquele like, tá? Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva e ative o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo que eu posto aqui diariamente pra vocês, tá bom? Tem muito conteúdo estratégia, tem muito Victoria, tem muita Europa, tem muito Hearts of Iron, tem muita coisa do Paradox aqui, tá bom, galera? Galera, é o seguinte, tá? Então vamos lá, vamos por partes aqui. Primeiro, eu agradeço de verdade as sugestões de todo mundo, os comentários, eu acho que isso ajuda demais e acrescenta demais aqui. Por favor, continuem fazendo isso, faz muito tempo que eu não jogo Victoria, então sim, eu vou cometer erros, vou fazer bobagens, enfim. Vamos lá, a primeira coisa que me disseram é, Waka, geralmente ou você mobiliza ou você faz uma aliança com a Colômbia ou alguém daqui pra ganhar essa guerra contra o Texas. Se você tivesse feito isso, os Estados Unidos não teriam colocado o Texas na esfera de influência e, portanto, não teriam ativado a opção lá de anexar, né? A decisão de anexar. Ok? Né? Mas como eu disse pra vocês, primeiro, eu nunca fui um expert em Victoria 2 exatamente, eu sabia jogar e tudo mais, mas falar que eu sou um expert e dominava tudo dentro do jogo, isso não é verdade. E, além do mais, faz muito tempo que eu não jogava, né, galera? Então, ok, né? Realmente eu não pensei em fazer alguma coisa nesse sentido, eu achei que só com aquele exército do México já dava, eu nunca me lembrava da decisão dos Estados Unidos, enfim. Então, ok. O que que daria pra fazer? Daria pra gente voltar e fazer isso da forma correta? Poxa, daria. Só que como eu disse pra vocês, eu não espero que essa campanha aqui vai ser perfeita, a gente só tá jogando, tentando relembrar as mecânicas, conversar sobre elas, principalmente sobre isso. É um preparativo para o que vai vir em Victoria 3, né, galera? Beleza. Então, isso é uma das coisas. A segunda coisa que me disseram, eu acho que eu vou da esquerda pra direita aqui, pra gente nos organizar um pouquinho, tá, galera? Porque tem vários tópicos aqui pra gente conversar. A segunda coisa que me disseram foi a questão do budget aqui. Falaram, uaca, pelo amor de Deus, não faça isso, não tarifa, você quer afundar a sua economia e tudo mais. Galera, calma, tá? Essa parte aqui do Victoria 2, eu domino bem, tá? Eu entendo que quando eu tarifo, os produtos que vêm externo, eu cobro uma taxa por cima deles, então, todos os produtos que eu não estou produzindo aqui dentro, acabam entrando com um valor muito alto, eu acabo taxando muito forte a classe, né? As classes, e isso pode ter uma, assim, pode ser catastrófico aqui pra nação. Eu entendo isso. Inclusive, se a gente olhar pra o cenário que a gente tá vivendo aqui agora, a classe média aqui, né, principalmente a classe de artesões, artesões, não estão conseguindo o day needs deles, não estão conseguindo o que eles precisam pra sobreviver, galera. Nem que eles precisam, assim, de... pra esbanjar, não, é pra sobreviver, tá? Eles não estão conseguindo. 58 mil e 31 artesões, tá? E 310, perdão. Então, é muita gente. E eu sei que esses artesões, que acabam fazendo muita das manufaturas que a gente tem aqui, porque é tudo artesanal neste momento, a gente não tem indústria ainda, eles vão acabar se tornando classe baixa, né? E se tornando classe baixa, significa que vai ter menos ainda produtos no mercado. Tendo menos produtos no mercado, os outros também vão começar... Enfim, é um efeito snowball aqui, eu entendo isso, galera. O problema é, nós estávamos numa posição que eu não tinha o que fazer. A gente estava em guerra, eu estava em entrar em dívida, enfim, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar 5% e conforme as coisas forem acontecendo aqui, a gente vai tirando um pouquinho mais. A taxa de administração, por enquanto, eu vou deixar no máximo aqui, mas assim que a gente atingir 85% aqui, pelo menos, eu vou diminuir. Outra coisa que eu quero olhar, né? Já no tocante disso, é justamente como é que está a administração nos Zacatecas e na Morelia. Vamos fazer isso agora, galera? E aí eu continuo falando dos tópicos para vocês. Zacateca é aqui? Aqui é Santo Potivar, Morelia? Sim? Não. Aqui está 100%, ok? Aqui está 88%, praticamente 100%, né, galera? Eu já posso tirar esse foco aqui, eu sinceramente acho. Aqui está 100%, né? Então, aqui, eu vou tirar esse foco. Cara, aqui está 88%, vou esperar completar 90%, acho que 90% é o suficiente para a gente, né? Aqui está 86%, aqui 87%, talvez esse de 86% aqui eu deveria estar forçando, mas tudo bem, né? Então, nós temos um foco livre agora, e agora, galera, com esse foco, né? Tá, antes de eu decidir o que eu vou falar sobre o foco, o que eu vou fazer com o foco, eu quero mostrar outra coisa para vocês. Tecnologia, galera. Aqui tiveram muitas discussões interessantes, tiveram algumas coisas que eu acho que cabem muito bem para o que está acontecendo aqui. A primeira coisa que me falaram é o seguinte, Waka, como México, você tem que ser meio que uma Prússia da América, porque se você não é uma Prússia da América, o Estados Unidos vai te engolir, porque, assim, inevitavelmente o Estados Unidos vai te atacar, e você vai meio que depender de si só, tá? Então, né, ruxa a parte militar aí, que é o que precisa. E eu meio que concordo com isso, e eu não acho ruim ruxar a parte militar, porque vocês vão ver, a gente vai precisar de algumas coisas aqui, tá, galera? Eu tinha comentado sobre parte naval e tudo mais, né, por exemplo, fazer clipper com voz nessa altura do campeonato, nessa altura do jogo, é muito bom, vou mostrar para vocês depois porquê. Mas, galera, eu sinceramente acho que nós temos que continuar ruxando aqui essa eficiência na educação, para gerar mais pontos de tecnologia, né, mais pontos de pesquisa. E, além disso, se possível, também dar uma ruxadinha aqui na parte de prestígio, porque isso aqui também ajuda bastante você a alavancar a sua nação, tá, galera? Ah, eu sinceramente acho isso. Só que me disseram o seguinte também, ah, não tem dúzia, não vale a pena e tal, não sei o quê. Cara, eu entendo o que a galera está falando assim, mas tem algumas tecnologias aqui que são necessárias. Por exemplo, o Railroad são muito boas para aumentar o RGO das províncias e tudo mais. Algumas coisas aqui para liberar, por exemplo, aço até que não interessa muito, galera, mas... cadê? Talvez uma fábrica de roupas, né, roupas normais, não seja ruim. Lumber, tá, isso aqui é muito bom para se ter no início, então isso aqui é uma das coisas que talvez a gente queira nesse momento. Para começar a ter alguma indústria, tirar algum dinheiro da indústria, ter pessoas que trabalham na indústria, isso é interessante. E além do mais, aqui na parte da indústria também você tem medicina, que é uma coisa, assim, né, obrigatória, salvo engano, quilo orgânica também é uma coisa muito boa, tá? Então tem algumas coisas aqui que sim, vale a pena a gente dar uma olhada com mais carinho, tá bom? Então, ok, pulando a parte de tecnologia, parte política, eu acho que ninguém comentou nada, ninguém falou sobre as decisões que nós temos, até porque nós não temos tantas decisões assim, né, acho que ninguém falou nada sobre parte política, parte população também ninguém falou nada, parte comércio, comentaram assim, né, teve alguns comentários assim, do tipo, Waka, você vai fazer navio, cara, pelo amor de Deus, coloca clipper com voz para comprar, porque eu não sei o que que acontece, eu não sei se é a IA que é muito demorada para comprar e tal, vou explicar. Qual que é o problema de clipper com voz? O que que acontece, galera, clipper com voz, se a gente colocar o mouse aqui, a gente vê, tem os cinco maiores produtores, são Rússia, Suécia, Holanda, Áustria e os Estados Unidos, mas repara o tanto que os Estados Unidos já produzem muito menos do que a Áustria, que produz muito menos que o Império Russo, por exemplo. Cada convoi, salvo engano, você precisa de oito clipper com voz, a gente pode até dar uma olhada nisso. Então, repara, galera, estou olhando para essa produção para isso, só que não sou só eu produzindo navios no mundo, e minha posição no ranqueamento é 35º nesse momento, né? Minha posição é lá embaixo, meu acesso ao mercado internacional é muito embaixo. O que que acontece, galera? Eu basicamente não tenho nenhuma produção de clipper com voz, dá até para olhar aqui, qual que é a minha produção de clipper com voz, tá aqui, basicamente eu não tenho, é isso? Eu não tenho, aqui vai contar só das fábricas, né? Tá bom, não tem problema não. Então, minha produção é quase nula, e quem produz isso são os artesões, ou seja, é uma produção muito, muito, muito baixa. Então, quando eu quero produzir, de fato, um navio, eu tenho que ir ao mercado externo e comprar esses clipper com voz para conseguir produzir esses navios, certo? Só que meu acesso ao mercado externo, ele é muito limitado, porque eu sou a 35ª potência mundial, então tem 34 outras nações para acessar o mercado externo primeiro, para depois eu acessar, certo? E a chance dessas 34 nações comprarem os clipper com voz disponíveis é muito grande, né? Então, eu acabo sendo prejudicado por conta disso. De qualquer forma, né, quem falou isso está correto, eu tenho que colocar alguma coisa aqui sim para comprar, e hoje eu vou colocar aqui 40 clipper com voz, mais ou menos 40, algo próximo disso. 39.83 está ótimo, vou tirar do automático e vou confirmar isso aqui. Então, eu vou manter 39.83 clipper com voz no meu estoque, né? Isso é ruim, porque você paga por produtos estocados também, só que isso é bom, porque na hora que nós quisermos comprar, produzir nossos navios, isso vai fazer sentido, tá bom, galera? Então, pronto. Tudo ali já está, né? Parte diplomática, galera. Eu decidi que eu vou tentar fazer uma aliança com os Estados Unidos, com o United Kingdom, perdão. Eu já dei uma olhada aqui, mais ou menos, em todas as potências, e nenhuma exatamente gostaria de fazer uma aliança comigo. Talvez uma das mais próximas seja a Espanha, mas repara que ela está tão próxima quanto o Reino Unido. Bom, um pouco mais próximo que o Reino Unido. Talvez a Espanha fosse melhor, galera. Quer saber? Vamos tentar a Espanha. O problema da Espanha é que ela geralmente não ajuda a gente, tá? Mas vamos lá. É melhor ter um aliado que não ter ninguém de aliado, tá bom? Vamos fazer isso. Vamos melhorar a relação aqui com a Espanha e tentar fazer eles de amiguinho. E além deles, galera, eu talvez faça alguma aliança aqui na América do Sul. Também acho que vale a pena. Talvez o Brasil, o Brasil não é uma má ideia, tá bom? De tudo isso, galera, aqui em Uska, eu estava dando uma olhada, eles são aliados nesse momento com a Venezuela, tá vendo? Só que eu acho que dá pra derrotar eles. Eu vou justificar uma guerra, justamente de adquirir Estado, que eu vou ganhar muita infâmia por conta disso, né? Espero que eu não seja ego fabricando, justificando isso aqui. Mas isso tá ok. E aqui agora, galera, nós vamos justamente colocar o foco em clergyman. Por quê? Por que que eu vou colocar clergyman? Clergeman são as pessoas que eduquem pessoas, são professores. E o que que acontece, galera? Quando a gente coloca o mouse aqui em cima da quantidade de pontos de pesquisa que a gente tá gerando diariamente, aparece ali, ó. 1.15 da população, né? São clergyman, e isso tá provendo 1.73 pontos de research, certo? Mas a quantidade ótima é 2%. Nesse momento eu tenho 1.15, ou seja, eu tenho um espaço pra contratar mais professores pra gerar mais pesquisa, certo? Então é isso. Vamos deixar o jogo rodar, né? Falei, falei, falei. Meu Deus do céu. Para que vocês estejam aí ainda. Aqui eu já estou produzindo exército, eu gosto dessa ideia. Eu quero produzir mais uma cavalaria aqui. Eu acho que uma artilharia não seria uma ideia. Talvez, mas... Ah, vamos com duas artilharias. Eu já tenho cavalaria, deixa eu até olhar. Já tem uma, né? Beleza. Eu acho que com duas artilharias aqui eu fico feliz, né? Vai dar um bom exército aqui. Ok. Vamos despausar o jogo, deixar as coisas... Ah, importante. Eu quero marcar aqui pra quando o exército ficar pronto, né? For treinado, de fato, ele venha pra essa província. Bem como eu quero marcar esse porto aqui pra quando os navios ficarem prontos virem pra cá. Perfeito. Então agora, galera, eu quero que vocês olhem o seguinte. Olha aqui nessa parte de comércio. Cara, isso aqui é muito legal. Eu gosto demais desse jogo. Olha só. Aqui. Stock. A gente vai ver o estoque de convois agora aumentando devagarzinho. Olha só. Aqui tem... Ah, aqui tem um mercado comum também. Um mercado interno. Acho que é isso. Isso aqui são os goods que estão disponíveis pra gente. Tá vendo, galera? Nossa, é verdade. Tem essa parte que eu tinha me esquecido. A gente deveria ter olhado aqui justamente pra ver se tinha produção de clipper convois. E não tem. Tá vendo? Agora, de outras coisinhas, ó. Roupa de luxo, algumas outras coisinhas aqui. Tem um pouquinho. Por quê? Os artesões produzem essas coisas. Tá bom, galera? Você pode produzir tanto por fábricas quanto por ali. Tá? Então tem isso. Cara, não tô conseguindo estocar. Né? Isso me preocupa um pouco. Hello there. Causas bem adquiridas mais rápido. Isso é muito bom. Menor a chance da galera nos pegar. Nos pegaram. 9.3 de infâmia. Não adiantou nada. No final das contas. Galera, não tô conseguindo comprar, né? A quantidade que eu gostaria aqui de clipper convois. De algum... Assim, por algum motivo, né? Mas deixa aí. Tô tentando comprar enquanto isso. Deixa... Deixa eu colocar aqui pra produzir. Ah, vamos continuar aqui treinando generais aqui. Eu vou colocar aqui pra fazer 1, 2, 3, 4. Galera, quando você coloca pra fazer um navio... Pera, é. Isso mesmo. Quando você coloca pra fazer um navio, você coloca o mouse aqui em cima, ó. 4.55. Então não era 8. Eu tava enganado. Né? 4.55. Qual que é 8? Com certeza que um desses aqui é 8. 5.89. Será que é Manowar? Clipper convois é 7. Não. Sei lá. 4.55. Tava enganado, galera. Eu fiz 4, né? É. Eu fiz 4 e... E eu já tenho um aqui. Eu acho que isso é o suficiente pra gente. Certo? Nosso budget tá bom. A ciência justificativa já tá em 87, tá vendo? Eu vou diminuir aqui bastante. Vou isso aqui... Vou descer isso aqui pra algo em torno de 90%. Eu vou descer ainda mais aqui a tarifa, tá? Porque de fato eu concordo plenamente. A tarifa que tá a nossa sociedade aqui. Causbelli mais rápido ainda, ok? Vai fazendo aí. Deixa eu ver inclusive como é que tá essa justificativa. Tá indo devagarzinho, né? Cara, 9.3 de infame. Isso é bem triste. Infame é um negócio que demora demais a queimar, galera. Isso aqui demora, tipo, insanamente. Ah, outra coisa que me disseram foi o seguinte. Antes, deixa eu olhar uma coisa aqui. Tá onde mesmo? Morelia. Que eu já não me lembro onde é. Eu nunca me lembro onde é Morelia. Eu acho que é aqui. É aqui. Já tá em 100%. Tá vendo? Não. Isso aqui tá correto. Aqui. Já tá em 100%. Então a gente vai remover esse foco aqui. E no próximo Zacatecas aqui, eu quero justamente encorajar Clurgement pra deixar a galera mais educada aí, certo? Galera, é o seguinte. Me disseram pra que eu venha aqui pra região da África, né? Porque ali vai ser o lugar onde eu vou ganhar bastante coisa. E eu concordo plenamente. De fato, ali é o melhor lugar. Pra gente ir. Só que eu vou deixar pra ir daqui a pouco, né? Isso aqui é uma receita de bolo. Geralmente, quando você tá jogando Victoria 2, você quer, primeiramente, enfim, dar uma arrumada na casa. Dependendo da nação que você tá jogando, são coisas diferentes. Aí, dando uma arrumadinha na casa, você quer vir pra África pra conseguir colonizar a África e tudo mais. É um dos melhores jeitos de jogar. É uma receitinha de bolo que funciona muito bem com Victoria, né? A gente não quer ficar preso a ela, mas também eu não quero dar deny completamente nela, né? Se possível, a gente vai tentar, sim, ir pra lá, né? Tem duas artilhares aqui sendo feitas. A justificativa de guerra também tá indo. Falta 90 dias, ok? A galera tá vindo, né? Vamos ver se a gente gerou algum general decente, galera. Eu gosto sempre de dar uma olhada, né? Esse cara aqui não é tão bom, não é tão bom. O cara aqui é rápido. Eu gosto desse João Ruiz aqui. Um cara bem bom. Rápido, com dois de ataque, dois de defesa. Vamos ver se a gente gerou alguém aqui que tem um ataque bem alto. Aparentemente não, ok? Seria legal demais gerar alguém com, sei lá, quatro, cinco, seis de ataque, né? Mas nem sempre isso acontece. Aliança com a Colômbia, cara, eu aceito. Você tá em guerra com alguém? Deixa eu ver. Tá em guerra com ninguém e eu meio que vou precisar de você porque eu vou ser aliado com a Venezuela, né? Bom, eu aceito essa aliança. Não acho uma aliança ruim, não. Eu espero que ele não declare guerra em ninguém agora. Deixa eu ver como é que tá aqui a justificativa. Quase lá. Eu vou esperar chegar em 90% e daí nós vamos começar a alocar dinheiro. Deixa eu já até alocar aqui agora, galera, porque nós vamos começar a comprar itens e equipamentos aqui pro nosso exército, né? O nosso exército vai precisar desses equipamentos aí. Aqui a gente tá de dinheiro, tá razoavelmente ok, né? Tá com 19,6, tá subindo devagarzinho, né? Subindo devagarzinho. Tá bom. Eu vou talvez tentar tarifar até um pouquinho menos. 28%, a gente já conseguiu anexar a justificativa. Vou continuar melhorando a relação aqui com... Cara, não era o United Kingdom, né? Era a Espanha. Ó, vacilo nosso aqui, né, galera? Era a Espanha. Mandei mal. Não era o United Kingdom. De fato, não era. Ops. Tá, e aí? Ah, vem aqui. Dá pra gerar? Não. Preciso de 20 pontos ainda. Não tem. Como é que tá aqui? A gente já construiu o exército que a gente queria? Já construiu. Clipper Transporte finalmente tá construindo. Repara, a gente aumentou aqui a posição construindo os Clipper Transporte, né? Galera. Insano o negócio, como funciona. Ó, tô comprando aqui, estocando com voz, tá vendo? Então, assim, tudo isso, galera, conta dentro do jogo, certo? Tá um exército decente. Não tá sensacional, mas tá ok. Infelizmente, um vai ser de 12 aqui. A gente vai ter que entender. Vamos colocar o Juan Ruiz nesse. Ele é rápido e tal. E aqui, galera, eu gostaria do cara, assim, do melhor cara de ataque que a gente tem, né? Será que é aquele ali mesmo? Será que não tem ninguém melhor? Um de ataque, dois, 20% de moral. Cara, será? Esse aqui é um pouquinho melhor do que a gente tem. Adrigan Carranz. Aí, talvez a gente use o Adrigan. Na real, galera, na real, o melhor é o Juan Ruiz, tá? Melhor é o Juan Ruiz. Vem pra cá, né? Vamos movimentar pra cá. Eu vou andar com esse exército meio que reunido mesmo. Eu acho que isso tá ok. Parte militar, eu não consigo construir mais nenhum exército, né? Então, é bom ter isso em mente. Os navios aqui estão saindo. O navio também te dá uma posição melhor, militarmente falando, né? Ele também sobe se apontou ação militar. Se colocando o mouse, você vê, ó. De líderes, nove. E de soldado e exército, 5.5. Clipper Transport, realmente não dá. Mas os outros navios dão. Bom, criei mais um general aqui. Vamos ver se é um general melhor. Aparentemente, tem uma unidade minha sofrendo. Não, é um general horrível, na real. É, de fato, é um general horrível. Você é interessante, 5% de Recoin, né? É interessante. Esse cara aqui é muito bom, né? O Anruiz, que é o que tá. É, então é isso mesmo. Hora de declarar guerra. Deixa eu só ver uma coisa. Você se aliaria a mim? Não, menos 87 razões. Você, menos 88. Você já tá com 50 de coisa. Você tá com 105. Cara, eu sinceramente não sei qual é pior. Menos 87, menos 88. Eu vou continuar melhorando a relação com esse cara. Eu acho, tá? Isso aqui tá ok. Só que eu acho também que é hora da gente declarar guerra aqui. Na Uska, tá, galera? Isso é uma guerra complicada. Não é uma guerra, assim, simples de se travar, não. Eu quero conquistar Honduras. Deixa eu ver. Acho que é Honduras mesmo. Eu já tinha olhado isso. Era esse lugar aqui, certo? Ou era esse lugar aqui? Não, na verdade, era esse lugar aqui. Esse lugar aqui é excelente. Por que eu quero ele, galera? Aqui, deixa eu mostrar pra vocês. O RGO Output aqui, ó. Tem madeira tropical. É bem interessante pra você fazer algumas furnitures um pouquinho... Um pouquinho melhor, furnitures de luxo, tá? Nós temos madeira aqui também, que também é um recurso decente pra gente. Também vai nos ajudar a fazer furnitures comum aí no caso, né? Aqui tem bastante RGO, porque tem 43 mil pessoas trabalhando nisso aqui. Aqui só tem 2.93, mas tá ok. Só que do outro lado, galera, a gente tem bastante fruta aqui, ó. E a galera trabalhando em fruta é muita gente, né? E no final do dia, esse jogo, ele é sobre você ter gente, né? No final do dia é isso. Então, tá ótimo. Vamos declarar essa guerra. Adquirir estado, Honduras. Ele é populoso e tem RGO que a gente quer. Vamos ver se a gente consegue chamar os aliados aqui. Primeiramente, quando a gente colocava o mouse aqui, aparecia. A Colômbia não vai aceitar, o que pode ser um problemaço. Por que a Colômbia não vai aceitar a Colômbia? Qual o problema, Colômbia? Why? A Venezuela vai vir na guerra. A Colômbia não. Why? A Colômbia tá em guerra? A Colômbia tá em guerra. Bom, isso explica. Colômbia está em guerra contra o Brasil. Bom, isso explica ainda mais, né? Você quer fazer aliança comigo? Não. Ok. Então tá bom. Vamos declarar essa guerra sozinho e iris ou ariris. Vamos que vamos. Adquirir aquilo ali e tal. Eu posso chamar os aliados pra Colômbia sair da minha aliança. Eu acho que isso eu posso fazer. A Colômbia não vai aceitar e vai sair da minha aliança. Vamos declarar essa guerra aqui. Vamos pra Guatemala direto, né? Vamos pra capital deles aqui. E de fato, eu entrei em guerra contra a Venezuela e a USCA, né? Complicado, sofrendo bastante atleto. Consegui pegar um exércitozinho dele aqui. Beleza, ok? Eu vou manter esse exército junto. Vamos tentar acabar com essa guerra aqui o mais rápido possível. Eu não sei se vai ser possível, mas a gente vai tentar, né? Nós não temos um líder tão bom de ataque, que me preocupa um pouco. É o que tá bom. Isso aqui já é Honduras. Já é Honduras. Eu vou tomar a capital. Isso costuma dar um bom Warscore. Mas mais Warscore que isso aqui, na verdade, é tomar o lugar que você clamou, né? No nosso caso aqui, a gente clamou esse lugar. Então, vamos justamente tentar fazer 6 nesse lugar. Cada tique mensal, geralmente, você repõe um pouquinho do seu exército. Mas no meu caso aqui, a gente tá sofrendo um pouquinho porque tá faltando soldados, tá, galera? E falando nisso, deixa eu voltar aqui na população. Aqui no México, vamos ver quantos clergyman tem. 11.300. Eu queria ver a porcentagem, na real. 2.5. 2.5 já é no México. Os Zacatecas aqui tem 1.4, tá? Eu vou esperar um pouquinho mais. 2.6, 2.8 por aí, tá? E depois a gente vai mover o nosso foco também pra tentar colocar mais, pra tentar, assim, vamos dizer, doutrinar outros lugares também, né? Esse cara aqui, eu vou tentar acabar com esse exército. Ele tá vindo pra São Salvador, né? Hum, tem gente agora. Vamos lá, vamos atacar esse cara. Ele desistiu, né? Essa guerra aqui é uma guerra, em teoria, essa batalha, em teoria, é uma batalha fácil. Vamos lá pra Guatemala. Ele tá vindo pra São Salvador também. 2.6. Esperar ele vir. Nosso exército é bem rápido, então a gente vai conseguir pegar ele aqui. Ele nem tentou fugir, tá vendo? Vamos guerrear aqui também. Isso aqui meio que já liquida o exército deles. Eu acho que isso já é uma boa, né? Você quer pro Popaz? Eles ainda não aceitariam, a gente só tem 14%, ok? Vamos fazer... Vamos fazer Seed aqui, já exatamente em San Miguel. Dependendo da velocidade que você vai conseguindo adquirir as coisas, você vai conseguindo adicionar aqui alguns Wargoals, né? Não é o nosso caso aqui, galera. A gente não quer adicionar Wargoal. Vou adicionar Wargoal em você. Bom, na real custando. Mas eu não vou adicionar porque você costuma pagar muito caro. Sério que deu esse cara aqui agora? Tá zoando, pô. Tá zoando, galera. Elas tão zoando. Olha aquilo ali. Vamos ver se isso aqui eles já aceitam o tratado de paz. Se eles aceitarem, eu vou fazer o tratado de paz. Repara como a gente tá negativo agora. E aí, você aceita? Ainda não aceita, 16% só. Porcaria, porque ele tá retomando isso aqui, hein? Uma porcaria. Mas tá bom. Vamos fazer na Siege aqui, né? Conforme a gente vai fazer no Siege, nós vamos fazer o nosso tratado de paz também. Beleza? Ela conseguiu colocar a gente ali. What the fuck? Ah, eu tive algum navio rodeando o universo aqui. Interessante. Interessante. Eu provavelmente não reparei em qual províncio que a gente tava fazendo esses navios. Eu fiz desse lado aqui. Ele teve que rodear o mundo pra vir pra esse lado. E é por isso que eles estavam morrendo ali numa guerra sem encabimento nenhum. Ah, ele vai tomar isso aqui na vida. E é isso, ó. Dingoista, promilitarista ou pacifista? Cara, aqui, independentemente, nós queremos sempre ser mais dingoistas, tá? Dingoista ajuda muito em guerras, né? E nós vamos estar em guerras o tempo todo. Então, definitivamente, queremos ser dingoistas. Positivismo tá quase vindo, isso é bom. Seria interessante terminar essa guerra aqui antes de acabar aquilo lá. Como é que tá aqui? 15%, né? Porque eles retomaram ali. E aí. Assim, de tanto lugar que esse cara poderia estar fazendo Siege, ele resolveu fazer Siege justamente no lugar que eu clamei. Legal. Ok? Ok. Ok. Isso aqui é a nossa pesquisa, né? Perfeito, galera. O que eu poderia fazer? Eu poderia tentar vir aqui em cultura e fazer romantismo. Deixa eu ver se vale a pena. Alguma chance de pegar isso aqui e pegar um bom prestígio, né? Na real, não. Falta consciência pra galera. Romantismo, music, talvez. Essa aqui eu tenho uma boa chance de descobrir e ganhar algum ponto de prestígio aí. Mas quer saber? Eu não vou mexer com isso aqui não. A gente vai com funcionalismo mesmo. Então, com isso aqui, hein? E aqui na parte da política, deixa eu ver como é que tá aqui. Clurgement 3%, tá vendo, galera? Então, vamos mover ele pra cá. Clurgement, por favor. E vamos dar... Clurgement? Vamos trazer o cara doméstico, perfeito. Agora sim. E vamos dar uma olhada aqui em quanto de população já tá clérgica. 1.89. Tranquilo, né? Tamo bem. Vamos fazer essa CIG aqui. A gente faz aqui, né? E tá ótimo. O que você tem? São dados, né? Mais mais. Que isso? Lazy Fair, Intervencionista, State Capitalist ou Planet Economy. Nesse caso aqui, galera, eu quero que as pessoas sejam mais... Deixa eu até ver quais partidos nós temos aqui. Tem um partido conservador que ele é intervencionista. Lazy Fair, State Capitalist. Eu acho que intervencionista é o que a gente quer mesmo, tá? Intervencionista é aquele tipo de governo que você consegue intervir diretamente nas decisões, tá? Nas decisões da economia, né? Consegue construir uma fábrica, você consegue fazer coisas desse tipo. Cara, isso aqui tá complicado, hein? 7 mil. Deixa eu ver aqui. Lugar que tá bem populoso. Tenho tantos assim. Tá bom. Essa CIG aqui. Talvez eu tenha que voltar pra cá e fazer CIG ali agora, né? Eu não gostaria de lutar com essa rebelião, né? Não faz muito sentido, mas tudo bem. E é isso de egoísta, com certeza. 30% mais de egoísta, com certeza. Aqui não tem nem o que falar. 27 de junho eu vou ficar aqui pra fazer o Tico Lensal. Fizendo o Tico Lensal, perfeito. Esse cara, ele tá vindo pra cá, né? Vamos lutar contra ele ali. Porque eu não quero que esse cara fique pegando minhas CIGs aqui, não. Sinceramente, me incomoda. Quantos por cento eu tenho? 22, ok. Nossa. Talvezinho é difícil, hein? Tô voltando pra onde? Pra São Pedro. É bem ruim a gente lutar em São Pedro, mas vamos lá. Chegar lá primeiro tá ótimo. E daí eu fico defensivo. E daí ele vai me atacar e ele vai tomar as penalidades. Ok, ok. Isso aqui tá ótimo. Vamos fazer CIG aqui em São Pedro. Fazendo CIG de São Pedro, a gente vai fazer em São Salvador. Fazendo CIG nos dois lugares, a gente vai começar a aticar positivo. Chegando positivo, a gente tá bem, né? Ele tá fazendo zoeira ainda. Ele demora muito a fazer CIG ali, tá vendo, galera? Porque ele tá com pouco exército num lugar que é, assim, né? Razoavelmente populoso. Então, por isso que ele tá demorando tanto pra fazer CIG ali, né? E eu faço CIG mais rápido. E além disso, eu tenho o Recall. E provavelmente ali no exército dele ele não tem o Recall. Como que você consegue o Recall? Que é isso aqui, tá, galera? Com... Com cavalaria, tá? É, isso aqui são só 3K de infantaria. A Colômbia quer aliança de novo. Você tá em guerra ainda? Não está em guerra. Colômbia eu não quero não, cara. Não quero não. Ser aliado com quem? Bolívia. Na real, eu vou te atacar depois. É, eventualmente, eu acho. Ah, quer saber? Vamos aliar, vai. Vamos aliar e daí a gente já chama ele. Call to War. Lai, vem me ajudar ele. Se ele entrar na guerra, tá ótimo. Ele entrou na guerra. Uau, interessante. Eu pensei que ele não ia entrar. Eu chamei até de sacanagem. Confesso. Como é que tá a nossa guerra? Busca aí, hein? Opas. Ainda não aceita. Seria interessante adicionar alguma coisa aqui. Por exemplo, um Midi-8 ou coisa desse tipo pra ganhar um pouco de prestígio, né? O Desmantle Fortress também. Isso aqui dá bastante prestígio no geral. Talvez a gente faça isso. Vamos pegar isso aqui. Daí eu vou tirar aqueles Venezuelanos dali. Perfeito, ok? Vou tirar eles daqui. Eu não quero que eles terminem aquela CIG ali. É ruim ficar de CIG. Aumenta muito seu War Is Oution, coisas desse tipo. É melhor a gente ir pra lá. Vou aproveitar aqui que meu exércitozinho é veloz e tirar esses caras daqui. Provavelmente isso aqui não vai ser a melhor batalha do mundo, né? Tomou penalidade e tal, mas tá bom. Perfeito. Destruídos com sucesso. E agora a gente pode vir pra cá. Fazer CIG nesse lugar aqui. Perfeito. Vamos pra lá. A galera tá sofrendo um pouquinho, né? Não é o ideal, mas tá bom. Vamos fazendo CIG aí. Tem que ter isso em cabeça, galera. Conforme você vai evoluindo na guerra, né? Você vai sofrendo atritos. Vai perdendo gente. É triste até. Aqui na população. Deixa eu ver como é que tá aqui. Clergyman já tá em 2.3. Interessante. Vou trazer pra cá então os Akatecas. Eu quero encorajar Clergyman. Os Akatecas. Perfeito. Como é que tá na população geral? 2.15. Perfeito. Eu quero um pouquinho mais, tá? É interessante que você esteja um pouquinho a mais do que aquilo ali que mostra. Espanha. Increased Relations. Tranquilo. E United Kingdom a mesma coisa, né? Tentai aumentando as relações com esses caras. Deixa eu ver aqui como é que tá nosso War Score. 31%. Tranquilo. Tranquilão, né? Vamos continuar a nossa Siege aqui. Devagarzinho. Como é que tá aqui? Cara, a Colômbia vai sofrer, né? A Colômbia vai sofrer, mas tá bom. Siegezinha feita. Tranquilo. Eles já pediram paz na hora. Cara, mas eu realmente acho que vale a pena dar uma farmadinha aqui, galera. Já tá na guerra, né? Vamos fazer um Dismantle Fortifications aqui. Vi costuma dar um bom prestígio, tá vendo? 10 pontos de prestígio. É considerável. Isso aqui não adiciona tão... Você não precisa de tanto War Score, assim. Vamos adicionar e daí daqui a pouco a gente vê se nós formos propor paz. Daria pra pedir tudo ali, né? Vamos ver como é que é. Ok. Se eu fosse pedir paz, pedir as duas coisas, ele não aceitaria porque ele precisa de 44%. Algumas Siegezinhas aqui a gente já consegue esses 44%. Melhor tá fazendo Siege aqui mesmo. Ok. Tomara que não dê tempo da Venezuela terminar essa Siege. Aparentemente essa Siege aqui vai ser terminada primeiro que essa. A gente tá perdendo dinheiro, né? Com essa guerra. Que não é o ideal. Vamos tentar aqui 2% aqui só pra dar uma equilibrada, certo? E aí? Já aceita ou não? Eles aceitam, ó. Eles aceitariam isso aqui, né? Então vamos aceitar. Olha o nosso prestígio, galera. 2% agora. Vamos aceitar isso aqui, ó. Bom, é bom. Grupo paz. Vamos pra 16%, tá vendo? Conquistamos o lugar que nós queremos conquistar, que é justamente essa região aqui. Essa região aqui, perdão. Estamos muito bem, obrigado, né? Vamos pra casa, eu acho. Ah, vamos pra casa. Esses navios aqui tão sofrendo um pouquinho. Me preocupa. Por que raio de motivo vocês tão sofrendo atrito? Vocês não deveriam tá sofrendo atrito, acho eu. Aqui eu tenho base naval? Não. Aqui eu tenho base naval? Não. Deixa eu ver onde eu tenho base naval aqui, galera. Cara, eu vou tentar dividir esses exércitos, mas aparentemente eu não tenho base naval aqui em outro lugar. Cara, what the fuck? Venho aqui? Não. É, de fato eu não tenho base naval a não ser aqui. Bom, interessante. Vamos voltar pra casa então e torcer pros navios. O meu budget pra navio tá no máximo, não tá? Tá no máximo. Manutenção. I don't know, galera. Interessante. Bom, deixa esses caras aí. Poderia consolidar esse exército ou coisa desse tipo, mas eu nem preciso fazer isso. Eu vou diminuir um pouquinho o stockpile dele, justamente pra gente juntar grana de novo, né? Porque se a gente entrar em guerra, nós vamos precisar desse dinheiro, né? Meio que um ciclo ali e a gente já tá em 18º, tá vendo, galera? Interessante, né? Unitarismo e inconsciência, tá bom? Como é que a gente ficou? Porque agora a nossa população aumentou bastante, né? Tem suppression point, tem um pouquinho de belião, mas não precisamos nos preocupar com isso. Deixa eu ver como é que ficou aqui a questão dos clergymen. É, de fato, ficou 2.17, então a gente tem que continuar aqui meio que tentando aumentar a quantidade de clergymen que a gente tem, tá vendo, galera? Cada 2% em cada estado não é uma má ideia, é um jeito de você acelerar justamente a educação do seu povo, tá? Então, são coisas bem interessantes de fazer. Nesse momento agora, galera, eu deveria tá olhando pra entrar em guerra justamente contra Sokoto, tá, galera? Eu realmente deveria tá justificando guerra aqui, justamente em The Manicum Session, deveria tá justificando essas guerras aqui. Só que eu vou deixar isso para o próximo episódio. Esse episódio já foi um bom episódio, né? Conquistamos um pedaço de Uska aqui, conquistamos bastante população aqui pra nossa nação. A gente tá bem. Galera, eu vou encerrar, eu realmente espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, deixa aqui nos comentários dizendo o que vocês gostariam de ver aqui nessa série, dando sugestões, enfim, tudo isso aí, tá bom? Mais o que eu apresento vocês comigo, aquele abraço do Aka e até breve.